Oi, sono qui na Embaixada de Itália em Brasília. Hoje eu tô aqui na Embaixada da Itália em Brasília pra mostrar pra vocês como eles conseguem esse jardim lindão aqui adubando as plantas com copos e guardanapos. Calma, pera, pera que não é bem assim. Tá vendo esse prédio bonitão aqui atrás? É a Embaixada da Itália no Brasil. Uma Embaixada é uma representação oficial de um governo estrangeiro. Então, aqui as pessoas cuidam das relações entre a Itália e o Brasil. A ideia das Embaixadas é aproximar os países. Então, eles trabalham pra que isso seja feito na política, na economia, na cultura, na ciência e no meio disso acontecem trocas de experiências entre os países e o cuidado com os resíduos aqui na Embaixada é um exemplo muito bacana disso. A Itália é um dos países que mais cuida bem dos resíduos. Isso quer dizer que eles não mandam tudo pro aterro sanitário. Eles conseguem reciclar o que é reciclável e também aproveitar a matéria orgânica. E aqui é a primeira Embaixada do mundo a ter a certificação lixo zero. Pra chegar nisso, eles precisavam dar o destino certo pra pelo menos noventa por cento do lixo que normalmente iria pra um aterro. Eles conseguiram chegar a noventa e sete por cento. Existe um Instituto Internacional, a Zero Waste International Aliens, que aqui no Brasil é representada pelo Instituto Lixo Zero, que verifica se os resíduos estão sendo mandados pros aterros ou se eles estão sendo reaproveitados. Quem faz tudo certo recebe a certificação lixo zero. Na Itália, mais de trezentas cidades estão trabalhando pra chegar no lixo zero. Lógico que em uma cidade isso é muito mais difícil, porque ela gera muito mais resíduos. Mas ainda assim, tem várias metas que são acompanhadas, fiscalizadas. Bem-vindos à Embaixada da Itália à Brasília. É uma grande satisfação saber que a Embaixada é pioneira em políticas ambientais que contribuem à salvaguarda do ambiente, envolvendo entre si cooperativas brasilianas de gestão de refiútil, que perseguem os objetivos sociais. Sou muito orgulhoso que a Itália possa ser, uma vez, um ponto de referência na sostenibilidade ambiental. E sabemos que o modelo italiano inspirou duas importantes cidades brasilianas. Florianópolis e Rio de Janeiro, candidatos ao projeto Cidades Lixo Zero. Você está me ouvindo falar resíduo pra cá, resíduo pra lá, mas eu não falei ainda a palavra lixo. É porque as duas coisas são diferentes. Resíduo é aquele material que, mesmo que ele já tenha sido usado pra função pra qual ele foi fabricado, ainda dá pra reciclar, reaproveitar, fazer compostagem, já lixo é diferente. É aquilo que não pode mais ser usado, que tem que ir pro aterro sanitário ou, às vezes, é até queimado, incinerado. Pra ter o mínimo possível de lixo, é importante começar na hora da coleta. Lógico que tem diferença entre uma cidade e um prédio, mas muitas coisas são parecidas. Uma coisa muito legal que eles fizeram aqui pra mudar a cultura é que nos escritórios não tem mais lixeira, tem só um coletor de papel reciclado. Então, se você gerar qualquer tipo de resíduo, tipo chupar uma bala, comer uma banana, aquele material cê vai ter que levar pra um coletor que tá fora do escritório. Isso desestimula muito a gente gerar lixo. Outra coisa legal é que aqui tem um bebedouro e a gente não tem aquele porta copos do lado, porque não é uma área de acesso público, só tem os funcionários que vão tomar essa água, então eles recebem uma garrafinha dessa e é com essa garrafa que eles vão pegar água no bebedouro. Aqueles dividem os resíduos em três tipos. Os indiferenciados são mais próximos do que a gente pode chamar de lixo aqui dentro. É lixinho do banheiro, máscara descartável, bituca de cigarro, eles vão pro aterro sanitário. Só que aqui eles representam só três por cento do volume total de resíduos. Pra vocês terem uma ideia, em um dia só isso aqui é gerado de lixo indiferenciado. E olha que aqui trabalham dezenas de pessoas, mais todo o público que passa pra tirar passaporte, visto, cidadania. Existe um esforço aqui pra reduzir cada vez mais esse rejeito indiferenciado. Então, mês que vem, por exemplo, as bitucas de cigarro não vem mais pra cá. Eles descobriram uma tecnologia brasileira da Universidade de Brasília que consegue reciclar as bitucas de cigarro. Tem também os resíduos secos que podem ser reciclados, papel, plástico, metal, vidro, aparelhos eletrônicos, eles vão pras cooperativas de reciclagem. Isso garante que eles vão voltar a ser usados como matéria-prima e ainda gera renda pra muitas pessoas que trabalham na coleta, separação, transporte. E sobraram os orgânicos, que são os restos de alimentos, guardanapos de papel, galho, folha e até copinho de tomar café. Aqui eles aboliram o uso de qualquer plástico descartável. Só em copinhos eram vinte e oito mil por ano. Esses novos não tem esse problema, eles são compostáveis. Ou seja, eles vão junto com material orgânico. Vamos dar uma olhada como é que é. A gente já mostrou a composteira aqui no manual, naquele vídeo da minhocasa. Ali as minhocas comem os restos de comida e isso faz com que os nutrientes sejam quebrados e devolvidos pra terra. E depois a gente usa essa terra pra plantar. Mas a minhoca é legal pra gente usar em casa quando o volume de resíduo não é muito grande. Aqui eles precisavam de uma solução diferente porque eles precisam compostar muito mais material. A solução foi desenvolver essas composteiras aqui. Elas são baseadas num estudo da Universidade Federal de Santa Catarina e em vez de minhoca, elas usam bactérias. Inclusive, essas bactérias estão na maior parte do material que é colocado aqui dentro. Funciona como se fosse uma lasanha. Vai uma camada de material orgânico, que vai fornecer o nitrogênio e outra camada de restos de poda, que tem três funções. Fornecer o carbono, proteger o material orgânico de qualquer animal que possa vir aqui, tipo rato, mosca varejeira e outros animais que podem provocar doenças e manter a temperatura da composteira. Você pode imaginar que tá um cheiro terrível aqui, mas não, não tem cheiro nenhum, porque tudo isso tá em equilíbrio. Tem uma quantidade certa de bactérias, a quantidade certa de material e as condições ideais pra elas trabalharem. Uma coisa muito importante nisso, são essas grades que deixam o ar entrar, porque as bactérias importantes que estão aqui são do tipo aeróbicas, elas precisam de ar pra sobreviver. Se aqui fosse fechado, a gente teria outras bactérias, as do tipo anaeróbicas, aquelas que não usam oxigênio do ar e aí sim a gente ia ter mal cheiro. Uma outra coisa que não dá pra sentir aí do outro lado da tela, é que aqui dentro tá muito quente. Esse processo de decomposição gera muito calor e as bactérias gostam disso, por isso esse processo chama de compostagem termofílica, termo de temperatura e filica porque as bactérias gostam. Vamos botar um termômetro? trinta e quatro graus em Brasília aqui fora. Sessenta e um ponto dois. É, eu achava que eu gostava de calor, mas acho que eu não sou tão termofílico assim não. Leva de três a cinco meses pras bactérias fazerem o trabalho. No final a gente tem que tirar o material aqui debaixo da composteira e peneirar. O que fica na peneira volta pra compostagem e o que passa é isso aqui. É um composto super rico em nutrientes, é um adubo natural ótimo que pode ser colocado junto da terra na hora de plantar. O bacana é que olhando de perto a gente não consegue ver nenhum guardanapo, nenhum resto de copinho, nem nada. As bactérias deram conta de tudo. Mas não é só isso não. Embaixo das composteiras tem uma lona, depois brita, areia e um tubo todo furado que vai servir pra recolher o churume. Não é aquele churume que tem no lixão, não. É um churume que não tem cheiro nenhum. É um biofertilizante ótimo, também é um adubo natural que pode ser usado na hora de regar as plantas. Ele é tão forte que tem que ser diluído numa proporção de um pra dez e aqui eles conseguem tanto que dão até pra algumas entidades porque mesmo com esse verde todo ainda sobra material. Aqui na horta da embaixada o ciclo se completa. Os nutrientes que estavam nos restos de alimentos voltam pras plantas e vão fazer parte de novos alimentos. Vamos experimentar essa latuga aqui. O investimento inicial que a embaixada da Itália fez foi pago em menos de um ano e meio. Apenas com a abolição das caçambas que a gente tinha no lado externo da embaixada, que é muito comum aqui em Brasília, pra coleta dos resíduos do jardim. Todos os fornecedores são obrigados a seguir a nossa política lixo zero e a evitar ao máximo a geração de resíduos aqui dentro. Depois de ver todo esse processo, a gente passa a prestar muito mais atenção nos nossos próprios resíduos. E às vezes a gente fica pensando que lidar com esse processo é muito difícil, que não tem como ajudar, mas imagina se a gente conseguisse colocar em prática algumas soluções como eles fizeram aqui na Embaixada da Itália e reduzissem até noventa por cento os resíduos das nossas casas. A diferença que isso ia fazer. Vamos combinar, depois de ver esse vídeo deu pra ter várias ideias legais, hein? É muito provável que você clicou nesse vídeo porque você gosta desses projetos de sustentabilidade. Então, uma vez a gente fez um coletor de água da chuva, que é muito simples, usando cano de PVC, deu super certo, tá aqui no Manual do Mundo faz quase um ano. Vale a pena dar uma clicadinha. E aí